Eu te amo, vou te amar pra sempre Ai meu Deus, eu não acredito Ainda bem que a sua mãe encontrou o corpo de Dolores Ela realmente está biruta Se ela realmente está biruta, eu vou aproveitar Eu vou começar indo conhecer aquela fábrica de bolos Mundinha, antes que me pergunte, eu sou a irmã da Dolores E vou passar um tempinho aqui Pois irei tomar conta da fábrica E por favor, mande um pedaço de bolo pra minha sala Que eu estou morrendo de fome Eu vou ficar louca com tanto acontecimento nessa novela Pelo amor de Deus, tá bom Dona Cassandra? Seja bem-vinda Alô, Frida Olha Avise pra divana que não vai ter show mais nenhum É Maribel, lembra? Pronto Não vai ter casamento mais nenhum Era um golpe A noiva tá pedindo pra cancelar tudo E sabe de uma? Manda essa divana pro raio que o parta, viu? Não vai ter mais festa, não vai ter mais nada Viu? Então cancela tudo e desfaz tudo Tá bom, meu anjo? Você não sabe quem está em Aramari Isso mesmo A Cassandra, seu plano funcionou Volte agora, imediatamente Oi, meu anjo Olha, eu não sou como minha irmã não, viu querido? Que deixo me levar por visões e aparições Diga logo o que você quer Eu quero você Hum, gostei, goste Diga o que você quer Além de mim Eu estou bem vivo Eu fingi que morri Pois quis fazer uma pegadinha com a Dolores Eu e Maribel, a gente planejou tudo No início era uma pegadinha Mas aí eu soube que a Dolores estava de casamento marcado Então eu resolvi voltar Aí eu dei um belo de um susto nela Pra ela aprender a não brincar mais com os mortos É verdade, dona Cassandra O Ernesto se escondeu em Simões Filho E a advogada Báscara dele Era quem estava me dando as orientações Mas depois Essa Báscara sumiu E eu liguei vários e vários dias E ela não atendia Então eu mesma liguei pro seu Ernesto E contei tudo Ai, meu Deus Quanta informação pra eu processar Agora eu entendo Por que a Dolores ficou dissimulada E desamolada Vocês não prestam Mas eu adorei a pegadinha É um pouco confuso e sem sentido, né? Mas diga, Ernesto O que você vai fazer agora? Eu quero me separar da Dolores E me casar com você Eu amo a Dolores Mas você tem a cara dela Então, mano É claro que eu topo Mas eu quero ser uma mulher bem simples Pode deixar comigo Que eu ajeito tudo Ha, 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 ha Ernesto Você não presta mesmo A idiota caiu no seu papo mesmo, né? É claro, meu amor Eu sou irresistível Mas a única mulher que eu amo É você Deixe-me, deixe-me O meu amor Acha que eu tô ligando Porque me julgou Deixe-me, deixe-me Por um enxerido Cala, louca e risoca Do meu nome colorido Não venha quase o medo Me dizer O errado é você Ei, 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 eu Eu que sou um banho do barrigo Então vá e joga no ofício colorido Eu vou a pé Eu vou de busca Eu vou em busca de um amor Eu vou a pé Eu vou de busca Aonde tem amor eu vou Eu vou a pé Eu vou de busca Eu tô na sede Eu tô na busca Eu vou a pé Eu vou de busca Quem é você? Olha, eu vim ver aqui com os meus próprios olhos Mas a minha intuição estava certa Você realmente é a minha filha Como é que é? Você? Minha mãe? Vixe, eu tava esperando uma coisa melhor, viu? Alguém rica, famosa Pra eu ficar assim milionária da noite por dia E ainda estragou a trama toda da novela Eu quero apaixar A minha mãe não vou ser Pó vinha atrás de mim Ah, que coisa, viu? Misericórdia Entre Bora conversar Olha Eu vou ser bem sincera Eu lhe abandonei com a esmeralda Porque eu tava cansada daquela vida de pobre Eu odiava ser pobre Eu vou ser bem sincera Eu vou ser bem sincera Hoje eu cresci na vida, sou secretária da fábrica de bolos Amorim E ainda tenho um caso com o seu Ernesto Que está bem vivo da Silva, por sinal Para tudo! Então quer dizer que você é descarada, ambiciosa E se fez de boazinha a novela toda Eu não acredito nisso Para tudo, gente, não Adorei, é a minha mãe mesmo Estou muito orgulhosa Verdade, parecemos até a mesma pessoa, né? Somos gêmeas do mal Mas eu sou mais nova e mais bonita que você, né? Mas fora isso, somos perfeitas Parece comigo, é linda também Chega de papo Cadê o Aristides? Mande ele voltar imediatamente Porque eu, você, Ernesto e o Aristides Vamos tomar aquela fábrica de bolos E vamos ser podres de ricos Mande ele voltar imediatamente Nós vamos tomar a fábrica de bolos Daquela infeliz da Cassandra Cassandra? Quem é essa Cassandra? Conheço não Vixe, é uma longa história Eu vou te contar Eu pedi opinião pra minha vida Vejo quem quiser Porque a boca é minha Também é pecado Julga, cê sabia Antes de falar de mim Limpa a boca sujinha Vixe-me, vixe-me O meu amor Ai meu Deus Se é aquele idiota do Ernesto Tá acreditando que eu caí no papo dele Ele está muito enganado Eu sou uma cara véia Eu percebi na hora que aquela lei tudo Não bastava de um golpe O que mais tem nessa novela É golpista, viu? Deus me defenderai Mas eu sei o que eu vou fazer Eu vou acabar com essa raça Abô Loures Preciso gentilmente Tomar posse do que é dela Alô Aristides, meu deleição Pode voltar Que a barra está limpíssima Esquece aquele nosso golpe Que eu tenho pra te contar E o que eu tenho em mente É muito melhor Do que aquele plano que eu tinha Sabe quem é a minha mãe? Isso Não, não Não é essa não É a Maribel Maribel A secretária da fábrica Lembra? Sim E sabe com o que ela está ficando? Com o Ernesto O dono da fábrica Sim, meu filho Ele morreu não Foi tudo arrumação Você está por fora Só a confusão dos diabos Dessa novela toda Você precisa voltar Agora Para acabarmos com essa gentinha toda E só sobrarmos Nós dois No final dessa novela E ricos Pelo amor de Deus Volta, mãe Eu estou te esperando Morrendo de saudade Cassandra Ai que delícia Cassandra Cassandra Já tudo combinado Para o nosso casamento? Eu te confundo, meu amor Estou me acertado Olha o que eu convidei Para o nosso pergamento Me desculpe, meu amor Já não mostrei nada Mas olha o que eu convidei Porque a nossa madrinha Mas Dolores My Dolores My Dolores Why are you Dolores My Dolores My Dolores Mas Dolores Você não estava internada? Ernesto, meu amor Eu nunca imaginei que eu iria falar isso Mas maldito o dia Que você entrou na minha vida A Cassandra Ela me contou Tudo Como se não bastasse Você teve um caso Com a Maribel Ainda quis se casar com a minha irmã Quem devia ser internada aqui Era você Meu amor A culpa é da Maribel Ela me feitiçou Fez a minha cabeça Para eu me passar por morto Para acabar com você Estou me apertando na sua cara, Ernesto E sai da minha frente, viu? Para você não Estou montando na sua cara agora Eu te amo, Dolores Se você me perdoar Eu prometo te fazer a mulher Mais feliz desse mundo Eu te amo E o suficiente Amém.